Fala aí, povo bonita! Aqui é a Malan0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais uma gameplay, mais uma gameplay da mais um vídeo estranho, é, muitas pessoas, cara, pedindo pra eu fazer um vídeo desse, que o Ted fez, aí o Coelho fez, o Selby fez, aí pedindo pra eu fazer, eu vou fazer, porque, cara, sério, é sensacional esse rolê, e eu sou uma das pessoas mais estranhas do mundo que eu gosto de brincar com esse tipo de coisa, tá? Então, eu posso brincar. Cadê a boleta? Cadê a boleta? Cadê a boleta? Cadê a boleta? Ah! Olha eu aqui! Gostei do meu visual novo, eu tenho uma argola, eu... Ih! Ih! Uh, que bug! Olha só! As minhas mãos aparecem, mas eu... Uh! Busque conhecimento! É tabelo! Hipersobrecelha! Ah! 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 Ah Que narizinho bonito também, olha só. Vamos ver, vamos ver se é o lance da... Oh, oh, eita, eita. 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 Dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Oh. Ah, 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 ah. Hein? Hein? Olha só. Eu tenho o sorriso mais bonito do mundo. Caraca, que demoníaco, mano. Olha isso aqui. Olha. Eu vou pegar você de noite. Eu tenho apesadelos. Eu sou a mulher. Zóio. Eu sou a mulher, zóio. Olha só isso. Mãe. Mamãe. Mamãe buguei, mamãe. Socorro. O que é isso? Parece um joelho sujo, cara. Parece um joelho sujo. Oh, oh. Caraca, eu tenho... Eu tenho dentes dentro da minha boca. Isso. Ah, tá. Isso aqui é muito divertido. O que é o vent? Nossa. Vamos nos conectar. Fusão. Uou. Uou. Tô fudido. Uou. Olha só. Dá pra fazer um clipe da Shakira aqui, mano. Oh, baby. Mano, que psicodélico esse lance das mãos. Uou. Olha só. Vamos fazer. Fazer um coração. Fazer um coração. Completa. Completa. Assim. Oh. Que bonitinho, cara. Meu Deus. Que isso, mãe. Uou. Uou. Psicodélico. Mano, o lance são as mãos, cara. Olha só. Oh. Eita. Outro clipe da Shakira aqui, assim, ó. Como eu sou fofinha, mamãe. Eu sou tão fofinha, mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe. Ah, 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 ah. Oh. Fala aí, povo bonito. Que valeu, 0202. Sato aqui pra vocês. Mais uma gameplay com vocês. Mas que época. Vamos jogar The Sims. Eu sou Voldemort. Oh. I'm Voldemort, bitches. Ah. Você me respeita. Eu sinto que estou sendo observada. E copiada. E imitada. Que estranho. São várias eu. E elas... Oh. Olha o clipe. Meu dia. Deixa eu sair, ó. Vamos passar. Olha a onda. Olha a onda. Chicote. Pactal. Vamos lá. Olha a ola. Olha a ola, ei. Olha a ola, ei. Olha a ola, ei. Olha a ola, ei. Olha. 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 Que vizinho com o velho com o cara. Uh. Hey. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Vou puxar todas as malenas para mim. Presta atenção. Brum. Olha. Você liga na minha cara montando, ó. Brum. Ha, ha, ha. Oh. Que? Que isso? Falei que foi bonito. Ha, ha. Caraca, esse aqui é... Eita. Eita. Galera. Eu dormi de mal jeito. Não acordei muito bem, não. Acho que alguém deve ter dormido sentado na minha cara. Sei lá. Tô me sentindo meio estranha. Mamãe disse que sou maravilhosa. Mamãe disse que sou especial. Já pensou se todas as pessoas do mundo fossem assim? Olha só. Eu me sinto a laranja irritante. Ah, ha, ha, ha. Eu tenho um saco no queixo. Meu queixo parece um saco. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Surprise, motherfucker. Tô te vendo. Tô vendo você, tá? Eu tô... Ah, não foge de mim. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo com meu olho bom. Tô te vendo. Sabe o saco que você comeu demais? Sabe? É assim que eu me sinto. Assim que todos nós nos sentimos. Eu tô me sentindo muito estranho. Uou! Eu quis pegar a minha cabeça. Olha! Olha isso! Vamos fazer o exame de próstata? Olá, moço. Vem fazer seu exame de próstata. Sou a doutora Malena. Prometo que não vai doer. O que você tá olhando? O que você tá olhando? Fala pra mim. Tá vendo alguma coisa estranha? Tá rindo por quê também? Eu não tô vendo a graça. O que você falou pra Carminha? Eu achei que ia ficar bom. Eu achei que esse negócio do Brasil ficou meio bosta. Desculpa. Eu achei que... Eu achei que... Você tá olhando para cima! Eu achei que ele fez. Eu achei que ele fez. E eu achei que ele fez.